Dicas práticas na pecuária. Oferecimento Minerfoss. Há 20 anos cuidando do seu rebanho. Hoje vamos mostrar como a homeopatia veterinária pode tratar da pododermatite no rebanho. Professor, inflamação nos cascos de gado de leite tem como tratar? A pododermatite também é muito frequente em gado de leite. Isso causa muita dor no animal, o animal não consegue andar, então o animal que não anda não consegue chegar na comida. Além de incomodar o animal, isso diminui a produção de leite, vai provocar um processo inflamatório em todo o casco. Então o animal vai perdendo muito a sua produção. Então existem produtos também homeopáticos, um núcleo que atua resolvendo esse problema inflamatório. Então existem anti-inflamatórios dentro do núcleo homeopático e também produtos que vão resolver todo o problema da pododermatite em bovinos de leite. Nós vimos até agora que a homeopatia sempre foi ministrada via oral junto com o sal. E nesse caso da inflamação do casco? Que seja preventivo ou curativo, você pode colocar tanto no sal mineral quanto na ração. Por que a homeopatia tem dado esses resultados, já que não é aplicado diretamente no problema e sim na alimentação do animal? Geralmente a forma de administração da homeopatia é a forma oral. Então ela vai atuar no organismo como um todo. Além de ter uma função de estimular o sistema imunológico do animal, vai reequilibrar o animal. Porque a doença é uma mudança do estado de equilíbrio do animal. É um animal que está bem nutrido, equilibrado, ele não vai ter doenças. Então a homeopatia tem um efeito não somente local, mas também geral, de forma geral no animal. Estimulando todo o organismo do animal. Estimulando a parte imunológica também. E quais os efeitos colaterais que pode dar? A homeopatia não tem efeito colateral. Então é tranquilo para o animal, você pode dar para o rebanho inteiro, de forma preventiva também, que não vai ter nenhum efeito colateral. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que mostramos no RIC Rural, escreva para RIC Rural, Caixa Postal 2097, o CEP 87 011 970.